Fala povo! Estamos aqui, eu, Júnior e o Gabriel aqui ó, fazendo captação de uns apartamentos aqui em Mogaguá, vou mostrar pra vocês aí, vamos ver se vocês gostam, acho que vai gostar pra caramba, apartamentos são bons. Aí ó, do lado de cá aí ó, dirigindo o Júnior, e na carona aqui o Gabriel, e eu aqui na parte de trás filmando, olha lá, Mogaguá. Bora lá, vamos conhecer aqui o apartamento, vocês vão ver só, top hein, top demais, olha aí, fechadura digital, olha só que apartamento top esse aqui, olha os detalhes, olha isso, cozinha ó, aí. Muito top esse apartamento aqui hein, pás-pia, cooktop aqui ó, dá uma olhada, forno elétrico, micro-ondas, geladeira duplex, daqui a lavanderia ó, olha isso. Detalhe todo em gesso no teto ó, no balcão, separando aqui a cozinha da sala de jantar né, que a sala que são dois ambientes, então tem a parte aqui da sala de jantar, olha isso. Olha o detalhe do lustre, olha, que coisa linda ó. Olha aqui, e aqui já vem a sala de jantar, olha isso. Olha a diferença da luz, mas eu vou virar pra cá pra vocês verem melhor, olha isso. Lindo o apartamento né, olha o detalhe do papel de parede ó, olha isso, ar-condicionado, olha os lustres. Aqui ó, já vai entrar pra área íntima né, aqui tem um lavabo. Olha o acabamento do lavabo, que coisa linda. Também um lustre, olha o detalhe do lustre aqui dentro do lavabo ó, todo o acabamento de primeira. Olha aqui a porta de correr, que separa a sala íntima né, a parte íntima da sala, enfim, da cozinha. E aqui a gente vai entrando, são quatro suítes. Aqui é uma ó. Olha só, tá no ar-condicionado também. Lindo né? Olha aqui, olha o ar. Olha aqui ó. 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 Também blindex, acabamento em gesso também no teto, com a cuba também, olha que bonita. Vamos lá, tem mais duas suítes aqui para a gente conhecer. Tem essa aqui também, também mais uma suíte, olha, cama, olha só. Um ar condicionado, e aqui a pia, também com um pouco blindex, o acabamento da suíte. Coisa de primeira, apartamento muito bom aqui em Mongagua, viu? E essa aqui é a Swiss Master. Olha lá que vista, imagina acordar de manhã, bom dia. Vista maravilhosa, olha aí. Olha o ar condicionado também, detalhe em 3D nas paredes. Coisa linda, né? Agora vamos lá para a área, olha, que é para onde ele vai. Como eu disse, olha lá, de frente para o mar, bem de frente mesmo, exatamente para a areia, olha. A varanda. E aqui a gente vai ver agora a varanda gourmet. Aqui é só uma dispensazinha, né, essa porta. E aqui é a varanda gourmet, olha lá. Com a mesa. Olha lá. Bia, churrasqueira aqui, individual também. Olha que bela varanda. Olha o acabamento, que acabamento bonito, olha, das paredes. E a vista para o mar, né? Como eu disse, é bem de frente para o mar, olha isso. Aqui é onde o vidro está aberto, olha. Vou mostrar melhor. Está ouvindo o som? E aqui é já a entrada para a sala de novo. De primeira, né? Olha só, que coisa linda. Que apartamento maravilhoso, hein? Está com a gente aqui no FPX, viu? Vamos ver a área de lazer agora. Doce. Doce. 좋아요. Doce. Doce. Flamenta. Belo apartamento né? Tá com a gente lá na FPX. Vem pra praia.